Que interessante Severas interessante E aí, cruzado aqui da Rick Sejam todos bem-vindos ao Crate Agora, and beyond E pessoal, eu estou aqui Na minha... Meu estoque, minha fábrica E ela está se enchendo toda automaticamente E produzindo as coisas que precisa automaticamente E eu arrumei algumas coisas também em off Mas peraí, peraí, vamos por partes Estou muito afobado No último episódio eu fiz esse cara Trabalhar com esse cara Mas não deu certo Porque eles não se gostam E aí eu tive que fazer esse cara trabalhar com esse cara Porque esse cara aqui vai trabalhar depois com o Applied É meio doido o negócio Mas é, tem uma briga entre os mods aí Que eu não consegui apartar de nenhum jeito A não ser assim Então eu meio que estou usando os dois sistemas ao mesmo tempo Pra dar o resultado que a gente quer Se vocês não viram o episódio passado Dá uma olhada lá Porque a gente repesa praticamente todo o nosso estoque automático E ele já está funcionando perfeitamente As máquinas já estão funcionando também perfeitamente Graças a esse maluco aqui Que tu consegue configurar Quando ele emite redstone e tal Cara, está muito, muito bom Está tão bom Mas tão bom Que eu usei praticamente tudo que eu tinha de brass machine Ou seja, a base da máquina do latão E aí eu tive que ligar a segunda parte da máquina Mesmo que ela não esteja operando no seu modo perfeito Ela está operando Ela está funcionando Eu me lembro que eu tinha feito só até ali Aí eu engatei essa partezinha aqui Só pra gente poder produzir ali Naquele barril de cobalto O mecanismo mais preciso Aquele que é usado aí pras máquinas de latão Porque eu usei meus últimos caras Isso aqui Naquelas máquinas lá Lá tem um Agora essa máquina está muito mais precisa Porque assim, ela tem um estoque interno dela Essa faixinha aqui Mostra quanto que está o estoque No caso desse barril aqui não tem nada Então por isso que está lá no zero Aí ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo Esse carinha vem vindo pra cá, vem vindo pra cá Quando ele chega em 75% do estoque Ele vem pra baixo E aí quando ele vem pra baixo Ele emite redstone E aí quando ele emite redstone Ele fala Ei, para de produzir item Porque eu já estou com 75% Não quero mais Não quero mais E aí depois ele fica sendo usado Porque como é uma linha de produção Aquilo que está estocado ali Ele vai ser usado pela próxima máquina Então essa próxima máquina Vai ficar pegando aqueles itens Ficar pegando aqueles itens Ficar pegando aqueles itens Até que vai reduzindo aqui Vai reduzindo Quando chegar em 25% do estoque Ele fala Ou, liga aí que estamos usando bastante O nosso item Aí ele vai lá e liga Entendeu? É muito melhor que o comparador Porque o comparador Sai um item Ele já liga Aí entra um item Ele já desliga Então ele ficava ligando e desligando As máquinas toda hora E isso aí eu acho que é pior Pro lag do que deixar elas sempre ligadas Então com esse cara aqui, mano Hummm Xuxuzinho Mas isso aí eu expliquei com mais detalhes Do último episódio Quem não viu Passa lá pra dar uma olhadinha, tá? Então Eu liguei tudo aqui Já tá tudo funcionando O cara já tá fazendo tudo que tem que fazer E tá sobrando lá em cima Deixa eu ver o quanto que produziu Eu não fiquei de noite Com o computador ligado dessa vez Mas eu fiquei aqui de manhã Então deixa eu dar uma olhada Ó, é Produziu uma boa quantidade Eu acho que assim Eu acho que assim tá bom Ó Tá produzindo mais aos pouquinhos Show de bola Mas o que que era aquilo Que eu tava mexendo ali Danrique Então Esse aqui é tipo Como se fosse um repetidor Só que ele tem um delay Tá ligado? Então quando eu tô Aperto o botão Vocês vão notar que ele vai começar A ficar mais fraquinho A redstone dele, ó Só que depois ele recebe A redstone de novo E ele continua emitindo A redstone pra lá E a gente vai apagar aqui, ó Ele tá configurado Pra cada 3 segundos Trocar de status E isso é muito interessante Sabe por quê? Porque aqui no nosso forno automático Que a gente fez aqui No último episódio Que deu errado aqui Porque pingou água Lá de cima aqui Grão Pegou minha lava toda aqui Enfim Aqui é um forno automático, né? E aí eu tava com um probleminha Que aqueles caras Ali, ó Bem ali no cantinho Tão vendo? Eles estavam detectando Os itens passarem aqui E como são duas esteiras Ele detectava Quando o item passava De um lado pro outro Ele dava uma piscada E isso não era bom Porque esse cara aqui Ficava piscando E aí Acabava, tipo Desligando o sistema Antes da hora Podia dar algum problema Então eu tava olhando Nesse cara aqui Que ele vai segurar O sinal da redstone Por mais tempo E aí só quando Ficar desligado mesmo É que ele vai Realmente desligar Então Esses sisteminhas aqui Vão ficar bem menores Por causa desse cara, mano Esse cara é o cara, velho Esse cara aqui é do Creed, tá? Só pra avisar Não vai nem precisar de timer, velho O negócio é mó bom O timer é algo Que fica rodando sempre Embora eu acredite Que quase não cause lag Com certeza é algo rodando E aquilo lá não O lá é um status Fica ali Só quando ele receber o update Que ele vai Fazer alguma coisa, né? O cara ficou Muito menor Muito menor Aqui já tem os dois Os dois estão aqui E basicamente é isso O cara avisa Ô, tá passando item aqui Liga aí Os ventiladores Aí ele vai ligar aqui Tem um segundo de delay Pra ele poder ligar Porque daí Quando ele piscar Ele também vai segurar O sinal por um segundo Aí ligando Ele vai apagar a tocha Que vai apagar aqui E aí vai ligar a máquina, né? Porque vai apagar esse cara aqui Então esse Closer Vai liberar a energia Pro resto Vamos fazer um teste aí Vamos dropar um item qualquer Ó Começou ali Depois de um segundo Começou a ligar aí Os ventiladores E eu quero que os ventiladores Não parem de ligar Porque ele vai dar uma piscada Opa Deu certinho, velho Porque se ele parasse Ele ia parar o processo De assar, né? Vou botar aqui então Agora as lavas E vamos testar aí Com alguns packs De algumas coisas Talvez até alguns mics Botar um mic no fogo, mano Que isso? Ok Vamos lá Teste Vamos botar aqui Quatro packs Não tem mics Me desculpe Só packs mesmo Tá assando O cara tem que chegar Até o final E virar logo Vira logo É, é, é Aquele um segundo de dele Talvez tenha zoado Hum Não sei se ele conseguiu Não, hein Não sei Vamos ver aqui Na esteira É Não Aquele um segundo Prejudicou E aí acabou não assando Mas o outro assou Que bizarro, né? Não, de boa então O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir A velocidade da esteira Porque ela tá em quatro A velocidade A gente vai botar Simplesmente pra três Vamos lá Três Show Agora como deu problema Só no primeiro Vamos botar só um pack Pra ver Vai lá Agora vai dar tempo Tenho certeza, mano Não tem como Aí, já virou Ok E pronto Chegou aí a nossa Pedra lisa Tá ótimo Esse cara Tava posicionado Estrategicamente Por causa daquela outra Forma que eu tinha feito De fazer o estoque, né? A forma anterior E agora ele está aqui E ele tem que pegar Coisas que vão passar Ali, ó Dali pra cá Dá Não vamos criar muito caso Disso não Vamos fazer o seguinte O filtro Ele vai ter que ser Aqui nessa esteira Eu já botei Já olhei aqui Que essa esteira Ela é um nível abaixo Das esteiras Gerais Ó, essa aqui por exemplo É uma esteira geral Que abastece o estoque Então ela trabalha Um nível abaixo De propósito Pra quando a gente tiver Que puxar alguma coisa daqui Não bater nessa aqui Entendeu? Então foi isso que eu tava pensando Quando eu fiz ali E agora vai nos servir Muito utilmente isso Então a gente vai puxar Uma esteirinha daqui pra lá Essas paradinhas que eu estou fazendo São necessárias Pra gente poder decorar Aqui embaixo, né? Não adianta eu ter que Eu decorar aqui E depois ter que quebrar tudo Pra fazer coisa de redstone Claro que Eu vou decorar E vai ter mais coisa de redstone Então eu vou ter que quebrar Mas Eu só tô tentando Diminuir o retrabalho, né? Ah, beleza Aqui vai pra lá E já é Chegou a gangue, mano Vocês não tem boss, não? Tem Ah Tá bom Bom, eu quase não vou pro lado Dos villagers Então chega aí Come at me, bro Agora nesse filtro que eu tô na mão Aqui Eu quero que venha Com certeza todas as areias E todas as pedras de cobblestone Peraí Eu também podia fazer Tijolinho já, né? Será, bem? Hum Nós temos o que pra fazer Com tijolinhos? Nós temos Vasos O que que é isso? Olha, ela vai fazer uma panela Ah, outra panela Não tem tanta coisa Que a gente vai fazer com tijolo A não ser o próprio bloco de tijolo Eu acho Mas eu não vejo por que não É mais um item farmado automaticamente Então vamos botar isso aqui também Então vamos lá Areias Pedras E argila O excesso disso, então Vai ir para o fogo E aí eu tenho que criar agora Categorias Pra suas variáveis queimadas Ou seja, vidro E as pedras, né? Na sua forma lisa E também agora Do tijolinho Já vamos botar as amostras aqui Pra ir pro fogo E aí a gente já pega lá Pra poder configurar, né? Eu estou adotando uma prática Que é muito boa Pelo menos na minha cabeça é boa Pensa comigo Quando tu manda Um itenzinho só Ele vai lá Com uma entidade E vai e passa Pelos teus sistemas e tal Beleza, tudo bem Agora quando tu passa Um pack Ele faz A mesma entidade Só que vale um pack Então não é melhor A gente mandar As máquinas mandarem Só de packs em packs Ou de mics em mics Não Não esquece Mandar de packs em packs Porque daí assim A gente manda uma vez só Já 64 Em vez de mandar 64 vezes Uma de um Deu pra entender, né? Então eu vou tentar configurar Dessa forma, cara Por exemplo, na farm de ferro lá Eu já mandei Só mandar Quando tiver um pack inteiro De ferro, cara Então aqui vai ser a mesma coisa Como não tem muito item Pra vir aqui Pro fogo Eu vou botar pra ele Só mandar De pack em pack Aí assim Ativa menos vezes O sistema Passa menos itens Nas esteirinhas, né? E diminui o lag São pequenas práticas Como essa Que não mudam nada No jogo Mas deixa melhor E eu adoro fazer esse tipo de coisa Então, vamos lá 64 Beleza Muito bem Configurado ali Entretanto Não vai nada pra lá Porque esses caras aqui Estão mandando a fábrica Parar Ou seja Para de produzir areia Porque eu já tô cheio A gente quer que produza mais areia Pra poder fazer o vidro Então a gente tem que botar Mais uma confirmação Na hora de parar a farm Só vai parar Se também tiver O produto assado também Três pillagerzinhos Foram Não Quatro pillagerzinhos Foram Passear Em cima da montanha Até o Dan Rick Chegar O Dan Rick Fez Pa, pa, pa E nenhum Pillagerzinho Voltou de lá Ah, não E aí Central de Redstone Tudo bem com você? Você está cada vez mais linda Hum Vamos deixar ela ainda mais bonita Com mais tochinhas E mais coisinhas Prontinho Configurado Eu não vou passar a lógica disso aqui Porque eu já passei no outro episódio E é uma explicaçãozinha Um pouquinho mais longa Então vamos botar aqui de novo Pra fazer as perguntas E vai começar a dropar item Lá no nosso estoque Pra ser assado Vamos acompanhar isso E fugir dessa hora Os primeiros itens Estão sendo dropados lá Foi a areia Daqui a pouco mais Deve vir pedra Se é que tem pedra sobrando Eu acredito que sim Mas a esteira da pedra é maior Por isso que demora mais tempo É, está chegando ali também E quando passar então Aqui Esses itens aí vão ser pegos Só que a gente tem que lembrar Que aquilo ali desliga Quando está com 75% Da capacidade Então ainda vai cair Algumas coisas aí Nesses primeiros funis Até encherem Aí depois Vai vir pra cá Eu não estou com muita pressa mesmo Isso aqui é uma coisa Que vai ficar funcionando Ao infinito E além Muito bem Vou dar como encerrada Essa etapa Eu na verdade Tenho que ligar Essa esteira aqui Lá Pra poder subir os itens Todos Eu vou fazer uma voltinha Por aqui Eu acho que aqui tem água Tem água Mas vai ter que ser Por aqui mesmo Aqui eu tenho duas opções Ou eu ponho um funil Que entra por aqui Sai por aqui E aí segue seu rumo Ou então aqueles funis Que juntam Saca? Esse aqui Eu acho que se eu dropar Qualquer item aqui Ele vai pra lá É um jeito aí Opa Tá começando a vir Os primeiros itens Pra cá Pra fornalha Vamos acompanhá-los Opa Já tem passando Eu nem vi Caraca maluco O que que tá assando? Vai sair aqui prontinho Então Se deu alguma coisa errada Eu acho lá Dois episódios Fazendo esse negócio Aí ó Saiu pedra já Assadinha Show cara Show Acho que vai passar Aqui tudo certinho Aí Isso aí Deu certinho Vamos arrumar outra parte Da fornalha agora Porque ela ficou aqui Como Não tem problema Não tem como usar Peraí Talvez tenha É Opa Aqui pode ter um corredor A gente vira pra cá E usa Eu acabei achando melhor Deixar mais perto Vai ser mais rápido também Vamos testar Vou pegar esse bife aqui Eu vou botar aqui A alavanca tá puxada Isso significa que os itens Tem que vir pra mim Tá Vamos ver se vai dar certo Começou a funcionar Não estava funcionando Perfeito Claro que o bife ali Um só Ação muito rápido Quando ele chegar ali no segundo Ele já some O bifão deve vir por aqui Já veio Já veio Nem vi Estava aqui então Tá beleza Ótimo Show de bola Tá funcionando Dá pra fazer um paredão de vidro aqui Pra ver o sistema funcionando Quando ele estiver ativo Tá Beleza Eu acho que esse aqui era o último sistema Que eu tinha que integrar O elevador também já tá funcionando certinho Já tá tudo perfeito Já tá tudo ok Agora a gente vai decorar então Finalmente Bom cacete Eu já tô começando a arrumar lá Mas eu quero vir aqui E destruir essa máquina Afinal a gente acabou de fazer Uma cópia melhorada dela Lá dentro da nossa base Então ela não é mais necessária E ela tá gerando lag aí Com essas partículas Com ela girando Não é necessário né Então vamos tirar ela daqui As coisas aos pouquinhos Vão se encaixando Como aqui Agora a gente não precisa mais Daquela descida ali ó Que eu até Coletei os materiais de volta Porque isso aqui é caro demais E ó Vem por aqui E aqui nós já estamos Na nossa sala do elevador E já encaixou a decoração né cara Ó Faixinha amarela Bem bonitinha E eu notei que tipo Tá Não adianta muita coisa né Você continua sendo arrastado por aqui Mas Sei lá Talvez botar meio bloco Ficasse mais feinho É Então eu deixei assim mesmo Ah Eu botei a esteira um pouquinho mais pra baixo Ela não precisava ficar tão alta E agora ficou bem melhor Bem mais bonitinha Eu não sei se eu vou usar essas grades Ou eu vou usar o vidro O vidro a gente usou em outros lugares E ficou bonito também Mas eu não Sei velho Ó Aqui tem um vidro Qual que será que é melhor Hum Grade ou vidro Desse ladinho aqui Já ficou tudo bonitinho Eu até inclusive fiz um acesso por aqui ó A gente pula e consegue subir Pela escadinha E a gente pode andar por aqui Pra poder regular as velocidades Ver aqui As combinações Ficou bem legal E lá de baixo Isso aqui fica bem bonitinho Só não dá pra ficar muito aqui nessa parte ó Porque aqui tu bate com a cabeça Porque isso aqui Que eu tô usando aqui embaixo É muro ó Aí tu fica meio que voando ó Aí depois tu vai de novo Entendeu? Mas acho que tá bem legal Ficou bem maneiro E inclusive O visual disso aqui ficou top né Então Acho que tá bom Isso aqui é tudo trapdoor Isso aqui é um murinho Por isso que a gente fica meio que flutuando Ó As barrinhas de aço aí Que a gente tá usando pra um caramba Show né E agora eu preciso de mais Desse cara aqui Que é a caixa aqui de brass né E eu não tenho mais aquele amassador E eu vou ter que fazer um amassador provisório aqui pra isso Vai lá meu filho Martela Pessoal se vocês pegarem a thumb do vídeo passado Eu peguei mais ou menos uma visão assim Olha como é que já tá diferente com esse chãozinho E agora eu tô tirando essas casinhas aqui Porque não precisa mais delas Antes eu me escondia dentro delas Pra não morrer Ficar e ficar e tal Tô tirando elas daqui E agora a gente vai poder trabalhar na parte que é o teto Então eu vou fazer alguma coisa assim Mas também é o chão Tem que lembrar disso É o chão desse outro nível aqui né Desse outro andar Então eu tenho que cuidar disso aí Olha tá comprando redstone Pelo que tá passando aqui Pessoal eu tô começando a completar A parte de cima Que é o teto desse andar E eu quero botar vidro Porque eu falei isso já há bastante tempo E esses vidros vão ficar Pra gente poder ver lá embaixo Funcionando as máquinas e vice-versa Entretanto vem a minha pergunta Será que a minha farm já farmou vidro? Vamos verificar Vidro Eu tenho vidro Tenho 18 Não pera Tem alguma coisa errada Tá vindo areia pra cá Ou ainda tá enchendo lá? Tá Eu acho que não tá caindo areia Pra poder fazer o vidro hein Tá eu verifiquei aqui E tá tudo certo Não tem nada estragado Não tem nada ruim Só que Como aquela máquina tá funcionando lá Ela tá puxando Todos os recursos Dessas outras Então Nem Argila tá acumulando aqui Porque Basicamente produz Ele já produz aqui Pra produzir lá Pra continuar produzindo Tá ligado? E aí acabou Não sobrando areia Não sobrou areia pra lá Tá bom Então a gente vai pegar um pouco de areia E vai botar meio que manualmente mesmo E agora a gente veio pra cá Pra ver o vidro passando aqui Até posso pegar ele aqui né É um bom método Eu nem tinha pensado nisso Mas dá pra pegar o vidro direto daqui Aê Chegou Beleza Vai vir um pack em pack Talvez em mics em mics Tá bom aí Deixa assim O resto tá pegando o sistema Galerinha A vista aqui de cima tá ficando assim É É Tá legal Dá pra ver lá embaixo E tudo mais Vai dar pra ver os sisteminhas funcionando Legal Eu curti Mas esse vidro desse jeito Hum Sabe Hum Eu acho que o vidro Ele não pode ser totalmente transparente Porque senão Tu não consegue ver que tem Um vidro né Mas Esse negocinho aqui Acho que eles ficaram Sei lá Claro demais No padrão demais Sei lá E eu acho que eu vou Vou fazer o seguinte Eu vou botar vidro preto aqui Aí vai dar uma escurecida Mas pelo menos Eu acho que vai ficar um pouco melhor Com mais cara de Do chão que eu queria Eu queria botar o hardness glass Mas eu não vou botar por agora Porque ele precisa de algumas coisas Pra craftar Não é assim pra craftar E eu vou deixar isso Pra gente fazer uma fábrica Depois disso Aí a gente substitui Entretanto A gente pode comprar direto O corante preto E é isso que eu vou fazer É É isso mesmo Na minha mão Eu tenho o tal do clear glass Que o pessoal da live Tava querendo muito Que eu botasse E aqui nós temos o glass Hum Ok Eu não tô vendo diferentes nenhum A não ser que esse aqui seja um pouco mais claro Vamos tentar botar mais alguns Pra conectar Pra ver Ó Ele junta E ele tira os risquinhos do meio Fica legal pra fazer algumas coisas pequenas Tipo umas janelas e tal Acho que sim Mas pra aquele chão Eu acho que não Porque senão vai aparecer que não tem nada E eu não quero isso Então eu vou testar Vou testar o vidro escuro Vamos ver Ah, outra diferença é que ele dropa Mesmo sem silk touch Tá bom Ó pessoal Na minha opinião Ficou bem melhor Tu não consegue ver os risquinhos A não ser que tu olhe bem pra ele Mas tu consegue ver que tem alguma coisa aqui Eu acho que ficou bom assim O que vocês acham aí? Ficou melhor? Eu acho que ficou melhor Ó pessoal Tem alguém que quer andar de elevador Vou te mandar lá pras minas Peraí, peraí Tchau Eu tô com umas esteiras aqui ó Eu posso fazer alguma coisa Pra tipo meio que fazer Que tá segurando elas né Deixa eu dar uma olhada Acho que aqui ó Ela tá bem no meio Tá bem perfeito pra fazer uma coisa assim Hum Será? Ou talvez algo um pouco mais fino Olha só Ficou assim Hum Acho que ficou bem legal Mas eu tô com uma ideia aqui De trocar por esse aqui Esse aqui é o que tem um Tipo uma cabeça Em cima do pilar É a parte final Tá ligado? Então se a gente botar A parte final Se a gente botar como parte final Ele fica como se estivesse engatado lá Eu acho que vai ficar melhor ainda Agora a gente põe esse aqui Ok E agora a gente vai botar A trapdoor aqui Ah mano Ficou muito certinho Caraca mano Ficou muito bonitinho Só que eu acho que se eu botasse aqui Ia ficar melhor Isso aqui ali tá o vidro Eu não sei Fica meio esquisito É Não sei Talvez aqui então Eu acho que é Ou dois né Um ali e outro aqui É eu acho que dois Vai ficar mais top ainda Bom vamos lá Esses detalhes agora Que eu tenho que botar né Já que eu não tenho aço Pra produzir Essa outra parte aqui Eu vou tentar deixar O mais certinho possível Nessa região Tem que fazer o teto aqui Por exemplo Né E ó Cara tá ficando Bem bonitinho E quando tiver completado Por exemplo A parte de cima ali Que é o andar de cima A gente vai olhar pelo vidro E vai ver que tem as coisas ali em cima Vai ficar com uma profundidade Muito bonita Cara olha só isso mano Lembra só como é que tava antes Tá muito diferente Tá dando um toque todo especial Vou continuar aqui então Curiosidade Foram seis horas mais ou menos Pra fazer essa decoração Que eu fiz aqui atrás Eu só não continuei Porque não tem mais tempo hoje Mas o resultado já ficou Bem satisfatório Pra mim Eu gostei Pra um caramba Olha esse chãozinho Vê isso como um chão A gente vai usar esse chão Pra fazer a nossa área de trabalho E aqui vai ter tudo Que a gente precisa Tudo que a gente Mais quer Vai ter aqui nesse cantinho E agora Perceba a profundidade disso A parte lá de baixo A gente consegue ver as coisas Trabalhando A gente consegue ver as coisas Passando pelas esteirinhas Quando tem coisa pra passar né Eu usei aço pra um caramba Eu zerei meus aços Eu não tenho mais aço Eu tive que botar mais alguns ferros Pra assar ali Na nossa fornalha automática Que tá ali atrás E ela tá muito boa Assou o ferro Tranquilamente Se eu não me engano Eu não tinha feito A farm de aço passiva Ou seja Aqui tá funcionando ali Junto com os motores Com os ventiladores lava Porque eu tinha visto Esse recipe na 1.2 Desse modpack E se eu não me engano Não tinha Essa opção Se eu não me engano Tanto que eu olhei assim Eu falei Nossa é só a Blast Furnace Que faz Eu fiquei assim Mas é beleza Bom Agora quando a gente precisa A gente pode pegar o ferro Que tem aí guardado Botar ali Que faz rapidão O aço né Então aquela farm lá Fica mais como uma farm passiva né O que não é nenhum problema Nenhum problema mesmo Vamos lá pra baixo Opa Botão errado Vamos lá pra baixo E olha só Essa aqui é a visão De quem chega aqui Pelo elevador Tá ó Eu botei os ganchinhos aqui Pra ficar segurando as esteiras Eu gostei muito desse toque Adorei trabalhar com aço Cara Ficou muito bonitinho Essa parte aqui de cima Que parece uma grade Que tu pode andar Pra fazer manutenção Que eu tinha mostrado Eu gostei muito Esses caras aqui Se encaixam muito perfeitamente Nessas superfícies aqui Que são meio que como se fosse um muro Cara Ficou muito top Quem fez Essas paradinhas de decoração Aqui ó Tá de parabéns Tá de parabéns Então aqui Ficou acesso ali Pra nossas coisas aí Do elevador Só de manutenção Aí pra cá Ficou então Os corredores Todos eles ficaram Muito bem trabalhados Botei aqui Grat E teoricamente Dá pra te ver o item Passando nisso aqui Mas é muito rápido Então Não dá pra ver muito bem Mas igual É legal pra poder ver Que tem tubulação embaixo E também decorei ali A parte da tubulação Fiz bonitinho né Botei ali ó Diorito e tal E cara Tá muito bom De usar isso aqui Eu botei aqui ó Uma mesinha de trabalho Aqui Então eu posso acessar Sempre as coisas por aqui Eu posso acessar também Lá do meio Que eu botei Uma área mais bonita Olha só Essa área mano Na moralzinha Olha essa área Só essa área aqui Já merece seu like Não merece? Cara Essa área aqui Pra trabalhar aqui embaixo Ficou muito boa Eu vou botar algumas coisas Que a gente usa normalmente Pra trabalhar aqui Mas pra quando a gente Tiver fazendo uma outra máquina Aqui Porque vai ter várias Nessa região de baixo Mas a minha área de trabalho Geral vai ser ali em cima Tá? Ali que eu vou ter outras maquinárias Tipo Tipo Cadê? Esse aqui ó Essa prensadora aqui ó Eu acho que ela fica melhor Ali em cima Porque é uma coisa que toda hora Eu preciso amassar Isso aqui e tal Ou talvez eu faça Uma prensadora automática Que detecte que eu não tenho As chapas E já mande o material Pra ela prensar Hum Rapaz Nesse modpack O céu Literalmente Não tem limite Porque Vai até a lua E aí claro Algumas salas aqui Que eu tenho que ainda decorar Fazer mais bonitinho Fazer uns acessos aí Pra gente poder fazer manutenção Eu pretendo fazer Alguns corredores Provavelmente Vai ter um corredor Daqui pra lá Pra gente sair Por baixo da terra Por baixo de todas as farms Saí lá na superfície Igual eu estou fazendo Nessa região Olha só Esse corredor aqui Ele vai passar por baixo De toda a farm de árvores ali E vai sair lá atrás Pra gente poder ter um acesso legal lá E poder produzir mais algumas farms Naquela região Eu acho que vai ficar muito bom Aí a nossa farm de arcane gold Já liderando O estilo de decoração Tá bonitinho aí Já funcionando Tudo certo Tá tudo certo Funcionando cara Atualmente ele deve estar comprando ouro É isso mesmo? É isso mesmo Tá comprando ouro Por quê? Porque agora a gente Teoricamente tem estoque A mais né A gente tem 32 packs Nesse cara aqui de baixo Mais os packs aqui em cima Pra mandar parar os negócios Então Por isso que a fábrica toda Tá agitada Ela tá produzindo pra repor Esse espaço a mais aí Que a gente tem Ó Aqui já tá quase tudo ativo Véi Nossa Que beleza Nossa Olha só Tem que produzir um monte Desse cara aqui Que é a base da machine De Andesit Deixa eu ver Olha que tá Isso aqui Já tem 31 packs Logo logo vai lotar Esse drawer aqui E vai começar a lotar E aí aquela máquina Vai parar de funcionar O que vai dar uma folga Bem boa nas máquinas Mas por enquanto Fica produzindo Danrique Você nunca vai usar 32 packs de máquina Não sei se eu vou usar 32 packs de máquina Mas talvez 32 mics Tá mano Já foi demais Essa piada né Já foi demais Realmente Eu provavelmente Não vou usar Mas esse é um jeito bom De a gente poder Inserir os nossos sistemas Aqui né Tanto de monitoramento De suprimentos Quanto no do Applied Que vai provavelmente Ser posto um storage bus No lugar desse cara Depois eu mudo aí Onde ele vai estar Ou do outro lado também Tanto faz A gente vai vendo isso aí Essa parte aqui Eu vou deixar em aberto Até porque eu quero Deixar assim Pra poder planejar As máquinas Que vão ser postas Aqui depois Aqui ficou O cantinho do resto Que nem vocês já tinham visto Ficou Ficou bonitinho Ficou assim Muita decoração É eu acho que ficou Meio seco né A gente podia botar Alguma coisa no chão E tal Mas como eu disse Eu já gastei 6 horas Pra fazer isso Que eu tô mostrando Pra vocês E eu vou deixar Pra decorar mais Em outros episódios Um pouquinho Cada episódio Assim vai dando Aquela pinceladinha Mas eu devo admitir Que eu gostei Que eu gostei Muito Do resultado Disso aqui E vai ficando Cada vez melhor Então Em cada episódio Conforme a gente For sofisticando As nossas coisas Bom Pessoal Esse episódio Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Se gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Bora acompanhar aí Create above and beyond Vamos lá pessoal Vamos ver Aonde a gente vai chegar Com essa série Será que é só na lua Será É isso aí pessoal Um abraço Fui